O motorista acabou sendo preso por embriaguez e direção perigosa em uma estrada rural. As informações é do Gé Martins. Olha, Rúdio, o fato aconteceu no último domingo por volta da meia-noite e meia. Policiais militares realizavam policiamento na estrada MS-112 quando o condutor de um veículo jogou o carro contra os agentes que estavam na pista. O homem foi abordado logo em seguida e preso por estar dirigindo a embriagado e por direção perigosa. Os policiais realizavam a Operação Horos e se encontrava nas proximidades do tribo de acesso à Vila do Alto Tamandaré, um distrito aqui de Paranaíba, momento em que ouviram um disparo de arma de fogo e decidiram abordar todos os veículos que trafegavam pela estrada. No entanto, o condutor de um veículo ágil não obedeceu a ordem de parada dos agentes e ainda jogou o veículo contra os policiais, empreendendo fuga. Houve ali um acompanhamento tático por cerca de 7 quilômetros até os policiais realizaram a abordagem ao condutor. E durante as buscas, constataram que o homem de 44 anos encontrava-se embriagado, em estado de embriaguez. O mesmo confessou que estava ingerindo bebida alcoólica desde as 18 horas do dia anterior. A esposa do motorista, a esposa do autor, confessou que o marido estava portando arma de fogo e teria sido ele que deu os disparos horas atrás, mas na fuga teria dispensado a arma. Os policiais então realizaram buscas ali nesse trajeto de 7 quilômetros, mas devido à escuridão não conseguiram ali localizar essa referida arma de fogo. O homem foi preso e conduzido até a delegacia de polícia aqui de Paranaíba para as devidas providências. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.